Olá casais, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje vamos começar com um assunto muito sério Que não sei se vocês receberam essa notícia no Facebook Mas estava havendo algumas suspeitas de que a ração da pedigree estava com larvas A gente viu o vídeo e na hora já bateu um desespero porque A última ração que a gente comprou pra ela Foi a primeira vez na verdade que a gente comprou essa ração Foi da pedigree A gente não pegou aquele sabor que estava rolando lá no vídeo Que o pessoal cortou, enfim, mostrou o que havia dentro Que eram as larvas Mas mesmo assim bateu um desespero A gente começou a lembrar que a Lilo, ela não tem comido direito A hora que a gente coloca a ração no prato Ela vai lá, cheira assim, ela chora Ela chorava pra comer E ela deixava, aí ela acabava passando a refeição Do café da manhã e do almoço e só comia na janta Acho que ela estava com tanta fome E tipo, via que não tinha outra opção, acabava comendo aquilo mesmo E ela nunca conseguia terminar um prato Ela sempre deixava um pouco assim É E isso acabou deixando a gente um pouco preocupado Na verdade no começo a gente achava que era normal A gente deixava a ração porque tem alguns cachorros Que de fato só comem quando tem fome Então a gente deixava a ração lá e quando tinha fome comia Só que a gente percebeu um pouco de diferença Porque quando a Lilo ia na casa dos pais, da pequena Day, ela comia três vezes por dia Era uma ração diferente, que é a ração do Bob, que é o outro cachorro que tem lá E ela adorava e coisa tal A gente até ficou pensando Não, deve ser por causa que ela está enjoada do nosso Daí come uma ração diferente Ou porque ela corre muito lá Que ela tem bastante espaço, fica correndo o tempo inteiro Que é casa A hora que eu e o frasco já vimos Eu falei assim Ai amor, e agora, né? Ele falou Não, chegando em casa eu já vou jogar fora Aquela que está no pratinho eu já vou jogar fora E a gente, por sorte, tinha passado no pet E ele tinha dado dois pacotinhos de amostra de ração Você lembra a marca? Rios Rios Da Rios E a gente tinha dado uma vez Ela adorou aquilo Parece que foi um banquete pra ela E a sorte que tinha esse pacotinho em casa Que daí ele chegou e colocou Não foi um segundo ele colocar Ela já foi devorar Ela já comeu tudo E sabe aquele desespero pensando assim Não, deixa eu comer logo antes que ele venha e coloque a outra Ai que pecado E eu falei pro frasco Chegando em casa à noite Eu pego aquela ração que tem lá da pedigree E corto pra ver como que tá dentro Assim Eu peguei três só Porque eu tava com medo de cortar e encontrar Eu ia Nossa, eu falei pra ele Eu falei Eu tentei ver o vídeo Eu vi o vídeo Mas agora eu tô com muita ânsia de vômito Tô muito enjoada de pensar que tipo Talvez ela estivesse comendo aquilo E que dó Nossa, me deu muita dó Porque a gente tem um carinho tão grande por ela E a gente cuida tão bem E a gente ficou um tempão escolhendo a ração Aquele dia no mercado Até escolher essa aqui Porque tem marca Tem nome E a gente pensou Cara, eles não vão oferecer um produto de baixa qualidade Até porque o preço não é baixo É verdade Então a gente ficou avaliando entre várias opções E acabou pegando essa Porque a cara era bonita A opção de sabor parecia boa A gente ficava pensando Acho que ela vai gostar E no final das contas Veio uma dessa E o pacote já tava tipo Faltando um terço Só pra acabar E tudo parece que começou a se encaixar A gente começou a achar estranho Nossa E por sorte Eu mandei essa mensagem pra pequena Dai Ela já tava próxima de comprar outra ração E daí ela falou Ah não, já vou comprar outra Então daí Já pegou uma da Royal Canan Inclusive eu já vou mostrar aqui pra vocês Esse que a gente pegou aqui Performance Clube Performance Tá duplo E esse é da Pedigree Já tinha ido um monte A gente prefere pegar esses sacos grandes Porque a gente faz uma separação Tem esse pote que a gente vai tirando pouco a pouco E mantém o saco bem fechado Sem ar dentro O prendedor ele isola bastante Porque acaba saindo muito mais barato E quando ela vai comer Mesmo no fim do saco A gente percebe que ainda tá crocante Não tá murcho nem nada A cor tá igual O cheiro tá igual Então até agora tem dado certo dessa forma Claro que se a gente vê Que conforme vai aumentando a umidade Pode ser que vai estragando a ração A gente vai e pega sacos menores Uma coisa muito engraçada que aconteceu hoje Que eu nunca tinha visto Foi quando eu cheguei em casa E ela já tinha comido de manhã Eu cheguei na hora do almoço mais ou menos E ela correu pra cima do pacote de ração E pulou em cima dele Tipo pedindo E daí eu coloquei a ração Ela foi lá e comeu toda feliz de novo Ou seja, ela comeu o café da manhã Hoje, comeu o almoço A gente acabou de tirar em casa Eu fui e coloquei a janta Porque ela pediu Ela chegou do lado do saco de ração Deu uma choradinha Uma resmungadinha Eu falei Eu até pedi pra ele Eu falei Você tinha dado janta antes de sair e vir buscar? Ele falou Não Dei o café da manhã e o almoço Fui lá e dei Olha aqui Acabou de comer Zerou o potinho Tá aqui agora com a gente Ela é muito companheira 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 Cara, como que é possível? Daí isso só dá uma incerteza pra gente Que tipo Tinha alguma coisa errada com a ração anterior Pois é Porque Como que é se ela Comeu as três refeições aqui em casa? Fica até essa dúvida E acho que até um alerta pra todos vocês também Não só com a pedigree Mas com todas as outras rações Fique atento pra ver Se tem alguma coisa diferente Eu confesso que Antes eu não dava tanta bola pra isso Né Eu dava aquela espiada por cima E acabava colocando E pra mim não tinha esse tipo de problema Quando eu vi esse vídeo Acabei ficando bem assustado Falei Caramba A gente não presta tanta atenção E a gente às vezes fica pensando Não Mas algumas outras rações são tão caras E coisa e tal Mas Você já parou pra pensar Que eles só comem isso? Café da manhã Almoço e janta A mesma coisa Então Até tava falando Com o Canadá Às vezes vale muito a pena Pagar mais Mas pra que ela coma bem Se sinta satisfeita Se sinta bem comendo E não faça esses jejuns Né Gigantescos É maior que o nosso jejum Maior Porque ela come Tipo depois de 24 horas É 24 horas Nosso jejum é de 16 E dela é 24 horas Era né Inclusive preço Preço não é sinônimo De qualidade Isso a gente percebeu Porque tem rações Muito mais baratas Do que essa Que a gente comprou E que deu esse problema E que talvez Seja melhor Nutricionalmente falando Então Avalie Pergunte pro pet Pergunte Pro O pessoal Que vende a ração Claro que muitas vezes Quem vende a ração Vai querer vender aquela Que ele ganha A maior comissão Só que A gente tem que confiar Em alguém Não tem jeito Uma coisa que a gente Tá falando é A gente não indica essa Porque já teve esse problema Pode ser boato Pode ser que foi um caso Esporádico Pode ser até Que ela não tenha Conservado bem também A ração É não sei Porque ela tinha Acabado a briga É Então Eu não sei também Mas eu acho assim Tem inifatores Que podem ter acontecido Pode ter sido tipo Uma em um milhão De vezes que acontece Pode ser Só que isso deixa a gente Completamente desconfortável E não dá vontade De comprar de novo Essa ali a gente vai dar Um jeito de desfazer Porque Da mesma forma Que a gente não quer Que faça mal pra ela A gente não quer Que faça mal Pra outros cachorros É pessoal Deixando bem claro Que o nosso A gente não encontrou nada Tá Mas é muito perigoso Eu acho que Isso daí ficou Como alerta Como alerta E surpreendeu muito a gente Deixou a gente chocado Então a gente ficou Um pouco com medo E viu que o comportamento Da Lilo mudou bastante Depois que a gente mudou a ração Então a gente vai tentar Mantendo assim E vendo como é que Ela reage Se ela se acostuma bem Se ela continua comendo Da mesma forma Se ela não vai enjoar Também Que também pode acontecer De ela enjoar bastante Mas vamos continuando E esse vídeo serve muito Como dica pra vocês Também ficarem atentos Com a ração do cachorro De vocês Independente da raça Que compra E tenta tirar um pouco De informação antes Pra ver se é algo bom Não precisa ser o mais caro Como eu já disse antes Mas tenta ver Questão de nutrição É... Até pra eles O sabor Tadinhos, né É... Como o Frasco falou É a única alimentação deles Pra quem só come ração Então não custa ter esse cuidado Bom pessoal, é isso Então esse foi um vídeo mais alerta Esperamos que você tenha gostado Se você gostou Deixa o gostei aqui embaixo E não deixe de escrever Nos comentários também O que você achou Dessa repercussão toda Se você já Teve alguma experiência negativa Com alguma ração também Conta aqui nos comentários Pra gente Qual vocês indicam também É importante a gente saber Pra às vezes variar Um pouco a ração dela Verdade Porque comer sempre a mesma Não deve ser bom Então se puder variar É bom E também não deixe Se inscrever no nosso canal E ativar o sininho Porque assim que sair um vídeo novo Você vai receber uma notificação Pra correr aqui pro nosso canal Pra acompanhar tudinho com a gente A gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo Abraço pra todos vocês Tchau Tchau